Não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda terça-feira, novo vídeo, o vídeo só passa umas semanas comigo no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. Começamos mais uma aula maravilhosa. E eu sei, pessoal, que quando surge a notificação dessa aula, do Instagram, do celular, do YouTube, que saiu aula nova, você sai correndo em frente de jogador, né? Sabe a corredinha de jogador assim, ó? Que nem jogador, né? Sai correndo aqui, ó. Para assistir a aula, né? Bota o vídeo de jogador correndo aí. Você sai correndo para assistir a aula. E a aula de hoje é importantíssima para quem vai fazer o 32º exame da UAB. Procedimento comum. É um assunto que a gente vai ver uma questão que caiu no 31º e que pode cair nos próximos. Só que de uma forma, com uma tônica diferente. Gostou aí da tônica diferente e uma tônica assim diferente? Então, bota aí na tela. O que é o procedimento comum? Vocês estão vendo aí. O procedimento comum é o rito em que o processo segue os processos ordinários. Nós temos processos que seguem um caminho diferente. E aí eles têm procedimentos especiais. O procedimento normal em que uma ação segue é esse aí que você está vendo. A petição inicial é protocolada. Ela é registrada. E aí o registro dela gera a prevenção do juízo. Então, você vai ver a questão da prevenção do juízo lá no artigo 58, 59 do CPC. Certo? 58, 59. Com o protocolo registrado, é distribuída para um juiz. E esse juiz aqui vai tomar essas atitudes aqui, que é o nosso foco de estudo de hoje. Nós vamos estudar a parte da emenda inicial, o indeferimento da inicial e terminar essa parte de eliminar. Eliminar, nós vimos nas aulas anteriores, as estruturas provisórias. Nós vamos ver outra possibilidade hoje de decisão eliminar. Tá certo? Então, iniciando, competição inicial, artigo 319, são os requisitos da inicial. Certo, pessoal? Assunto importantíssimo para quem está na segunda fase das mais diversas. Trabalho, empresarial, civil, todas essas vão, tributário, administrativo, constitucional, todas essas vão dar uma olhadinha nesse artigo aqui. Porque ele mostra o que é que tem que ter na inicial. A inicial tem que ter endereçamento? Tem. A inicial, ó, inciso 1. O juízo a que será dirigido, endereçamento, né? A inicial tem que ter qualificação? Tem também. E como é que eu qualifico? Inciso 2. Nome, pré-nome, tudo isso, né? A inicial tem que ter fatos e fundamentos? A causa de pedir? Tem também. Inciso 3. Inciso 4. O pedido bem especificado. O pedido e suas especificações. Inciso 5. Valor da causa. Importantíssimo. Inciso 6. As provas. Inciso 7. A opção ou não pela audiência de conciliação. Então, lembrando que se o autor não falar, se o autor for omisso, presume-se sim que ele quer a audiência de conciliação. Tá certo? Então, no artigo 319, nós vemos aí os requisitos, né? Os parágrafos vão dizer o quê? Vão dizer que, olha, se o autor não souber algumas informações do réu, não souber preencher todas as informações do inciso em segundo. O que acontece, ó, caso o autor não disponha de todas as informações previstas no inciso segundo, ele pode, na petição inicial, requerer que o juiz providencie e faça diligências para que ajude a conseguir essas informações. A petição inicial não será indeferida se, ainda que faltem as informações do inciso segundo, inciso 2, for possível citar o réu. Parágrafo terceiro. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao inciso 2 deste artigo se a obtenção de tal informação se tornar impossível ou excessivamente onerosa essa justiça. Se for impossível para o autor ou, de uma forma que dificulta a sua atuação, conseguir todas as informações, a petição inicial não será indeferida por isso. E, Alain, o que é que pode causar o indeferimento da inicial? Olha aqui, ó, artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis para a propostura da ação. Você tem que propor, junto com toda a documentação, artigo 321. O juiz vai verificar se a petição inicial preenche ou não. Se não preencher tanto o artigo 19 e o artigo 320, ou um ou outro, né, o juiz vai intimar, ó, o autor, ó, o que, vai intimar o autor a emendar inicial, ó, olha só, o autor vai o que, ó, emendar inicial no prazo de 15 dias. Essa indicação do juiz tem que ser precisa. Ele tem que dizer expressamente o que é que ele quer que seja corrigido ou completado. Tá vendo? Se o autor, olha aí, ó, se o autor não cumprir a diligência, aí sim o juiz indifera a inicial. Tá vendo a diferença? Então, não tá, não preencheu os requisitos lá do 319, não protocolou todos os documentos, você tem que ser intimado em 15 dias para fazer isso. Se não fizer isso, gera indiferimento. O indiferimento é após a intimação para a emenda, certo? A emenda desse caso vai ser obrigatória. Alain, quando o juiz pode indiferir de fato a inicial? Aí nós estamos o quê? Ó, vimos toda essa parte inicial aqui, ó, petição inicial, redistribuição, juiz, e agora estamos falando da emenda e do indiferimento. Então, veja, quando o juiz pode de fato indiferir, lá no artigo 330, quando a petição inicial foi inepta, o que é uma petição inicial inepta? Parágrafo 1º do 330, lhe faltar pedido, é o caso de pedir, né, o pedido foi indeterminado, ressalvado quando a lei permitiu um pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer, logicamente, a conclusão, a petição inicial foi muito confusa, né, ou tiver pedidos incompatíveis entre si. Aí a petição inicial é considerada inepta, né. Quando é que eu posso indiferir também a petição inicial? Inciso 2 e 3 do 330, faltar as condições da ação. Inciso 2, faltar legitimidade. Inciso 3, faltar interesse processual, as condições da ação do artigo o quê? 17 do CPC. Então, aqui você vai colocar o artigo, ó, 17 do CPC. Risquei aqui na frente mesmo para você lembrar. Artigo 17, ó, esses dois aqui. Certo? Não atendidas prescrições do artigo 321, ó, se não abrir o prazo para emenda, abriu o prazo para emenda, o cara não emendou, indefere. E o artigo 106 é o quê? Quando o advogado em causa própria, então, o advogado que está atuando em causa própria, ele tem que mencionar no processo a qualificação profissional, indese profissional dele também. Se ele não fizer isso, aí é possibilidade de indeferimento. Dá uma olhadinha lá no artigo 106, tá certo? Então, o artigo 331 ainda é importante. Indeferida inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juízo, prazo de cinco dias para retratar-se. Certo? Então, isso quer dizer, veja, lá no artigo 485 vai dizer que qualquer apelação, qualquer recurso de apelação de uma sentença de indeferimento de mérito, uma sentença que não julga, não resolve o mérito, não é indeferimento não, é uma sentença que não resolve o mérito, artigo 485. Então, qualquer apelação de sentença fundada no artigo 485 pode ocasionar o quê? O juízo de retratação, que é quando o próprio juiz apelado, que produziu a sentença apelada, ele pode mudar a sentença sem remeter ao tribunal, tá certo? Então, o artigo 331 vai dizer isso daí, ok? E aqui, questão de prova do 31º exame da OAB, a famosa prova anterior. Nós estamos gravando aqui o vídeo durante o 32º exame, caiu na prova passada, caiu o quê? É justamente nesse ponto de eliminar aí, né? É o que faltou a gente falar hoje. Nós falamos nas aulas anteriores da tutela provisória, né? Possibilidade de eliminar, então quando eliminar pedida pela parte da tutela provisória, o juiz vai analisar nesse momento. Mas ele também pode analisar quando? Com base no artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, ou seja, antes de citar o réu, pode julgar liminarmente o quê? Improcedente. Veja só o primeiro detalhezinho aí, ó. O julgamento é o quê, pessoal? Improcedente. O juiz pode, com base no artigo 332, julgar procedente o pedido? Não. Apenas negar o pedido. E quando ele pode negar esse pedido? Quando a causa, primeiro, a causa dispensar a fase instrutória, não ter dilação de prova, certo? Não precisar do momento de dilação de prova. Quando, e o pedido for, ou seja, não ter uma produção de prova e o meu pedido contraria. Suma do STF ou STJ. Acordam proferido pelo STF ou STJ em julgamento repetitivo. Então, julgamento repetitivo, súmula. Veja, eu estou falando suma do STF ou STJ. Precisa ser suma vinculante? Não. Suma do STF ou STJ. Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, né? Ou assunção de competência. E súmula, pessoal, inclusive do tribunal local. Então, súmula do tribunal local também é hipótese de indeferimento, de indeferimento, de improcedência liminar do pedido. Não vamos confundir com indeferimento. Aqui ele está resolvendo o mérito. Aqui nós estamos resolvendo o mérito, né? Com base no artigo 487 do CPC. Aí ele vai dizer que esse pedido pode ou não pode ser indeferido, né? Do CPC. Tá dando um negocinho aqui. Quando o cara é matuto que vai usar essa tecnologia nova, aí tem dificuldade. Mas eu vou escrever CPC. Eu vou conseguir! Conseguir. Nós é matuto, mas nós fazemos as coisas acontecerem. Então, vamos lá. 487. Veja. Parágrafo primeiro. O juiz também poderá julgar liminarmente, improcedente, o pedido, se verificar a prescrição em decadência. Isso também está lá no artigo 487, que é o julgamento de mérito, resolução de mérito. Certo? Não interposto pela ação, o réu é intimado do trânsito em julgado. O réu não foi intimado antes da sentença. Ele só é intimado do trânsito em julgado dessa hipótese. Se não tiver apelação. Se tiver apelação, o juiz pode retratar-se em cinco dias. Mais uma hipótese de retratação. E, se houver retratação, o juiz vai determinar o prosseguimento do feito com a citação do réu. E, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Tá certo? Por que contrarrazões? Porque, se não houver retratação, nós temos recurso de apelação. Contrarrazão, o recurso de apelação vai para o tribunal. Questãozinha da OB. 31º exame. Olha só. Olha só. Olha lá. Você já viu um vídeo do professor que fica? Olha só. Olha lá. Olha lá. É muito bom. Eu gosto daquele professor. Eu me vejo daqui a 30 anos com aquele professor. Um advogado elabora a petição inicial em observância aos requisitos legais da análise da peça postulatória. Mesmo se deparando com controvência fática, o magistrado julga o pedido improcedente liminarmente. Diante dessa situação, o patrono do autor opta por recorrer do contra o provimento do juiz, aguindo a nulidade da decisão por necessidade de ação probatória. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado pode deduzir que antes de proferir a sentença instintiva, quase que não vai. Parecia aquelas mobiletes pegando. Fica ali. Quase que não vai. Antes de proferir a sentença instintiva, o juiz deve necessariamente determinar a emenda inicial. Pessoal, aqui é hipótese de improcedência eliminar do pedido ter algo a ver com o deferimento inicial. Não tem nada a ver com o indeferimento da inicial. Então, o que isso nos ocorreta aqui? Que a gente pode o quê? Eliminar a letra A. Ele trouxe negócio de emenda. Ele está querendo confundir você, pessoal, com o artigo lá, o artigo 319 do CPC. Que não é a hipótese. Aqui é o 332. Ele quis confundir com o artigo 319 do CPC. Tá certo, pessoal? Então, 319 e 321. 319 e 321. Não é a hipótese. Tá certo? Não existe hipótese de improcedência eliminar no atual sistema processual. A gente sabe que existe em si. Então, se existe hipótese, a gente já elimina esse nãozinho aqui. Somente a inépcia da petição inicial autoriza a improcedência eliminar do pedido. Inépcia da repetição inicial tem a ver com o indeferimento também. A gente viu no artigo 330. Então, não tem nada a ver com essa questão aqui. Nas hipóteses em que há necessidade de ação probatória, não cabe improcedência eliminar do pedido. É o que tem lá no artigo 332. Então, pessoal, entenderam o direitinho aí? Não confundir improcedência eliminar com o pedido, com o indeferimento da inicial, com a questão de meia inicial. Então, improcedência eliminar, eu estou julgando o pedido e dizendo que não tem cabimento esse pedido. Ele é improcedente. Indeferimento é, eu estou negando a análise da inicial porque a inicial não preenche os requisitos do artigo 319, do artigo 320 ou com base no artigo 330. Tá certo, pessoal? Então, mais uma aulinha top procedimento comum iniciando. Fique com Deus e até a próxima. Não esquece de deixar aquele like maravilhoso. Se você não deixou o like ainda, dê a corridinha de jogador. Corre que nem jogador, que nem jogador. Se inscreve, se inscreve aqui e deixe o seu like. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. E aí, galera, o que vocês acharam? Muito bem. Ative o sininho aí, se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passar uma semana só, você não pode perder. São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente. Próxima semana tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.